isso aí que é foda sabe, porque assim todo mundo entendeu que a Babi no final falou que é o final dela no jogo não que ela vai chegar ao final aí já estão tentando inverter a situação é isso que essas quatro cidadãs aí costumam fazer e volto a repetir, pra quem tá acompanhando aqui no canal, pra você que é novo, caiu de paraquedas esse vídeo, não sabe quem eu sou, não sabe pra quem de que forma eu levo esse reality enfim, não tem um lado tá, que fique bem claro mas assim, não espere que eu vá apoiar a atitude dessas quatro cidadãs que estão aí do lado e nem da quinta ali que é a Babi porque assim, erra também ah, mas todo mundo erra é humano, beleza, correto mas eu digo no sentido de que não existe jogo certo entre esses restantes que tem aí entendeu, pra mim acho que assim o cara que eu mais me simpatizo aí é o Pelé mas ainda assim o jogo dele é ruim sabe, essa fazenda não chega nem perto da fazenda do ano passado isso é uma verdade pura não chega perto ano passado tivemos ali o Rico, enfim teve muita coisa interessante teve a Solange também aparecendo bastante no jogo então assim essa fazenda não chega nem perto aqui, quando eu defini o grupo A e o grupo B acabou o jogo acabou, enfim aí já ficou uma coisa insuportável até de assistir mas assim é isso que eu falo sempre tentam inverter muitas situações do grupo A como a situação do André tentaram inverter o André foi colocado na roça primeiro, depois ele vetou a Bia porque ele foi colocado na roça pela Moranga Moranga resolveu salvar a Kerline ao invés de salvar o André então ele reagiu a uma ação delas e aí elas tentaram inverter a situação chamando ele de falso enfim deixa o like, se inscreve e até o próximo e aí e aí e aí Tchau.